Oi, meninas, tudo bem? Aqui estou eu para fazer mais um papo para vocês, tá bom? Ó, esse daqui é um papo que eu comentei com as meninas lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, né? Porque eu peço opinião para as meninas do WhatsApp, do grupo do WhatsApp e também do grupo do Facebook, né? Nessa maratona do Dia das Mães aí, a gente está fazendo misturado, né, meninas? Como vocês sabem, metade de decoração para casa e metade vai ser pessoal, né? Ou seja, bolsa, necessaire, sobre essas coisas. Então, esse daqui é um jogo americano de maçã, tá? Ó, o molde dela é bem grande. Então, o que eu vou fazer? Para mim, colocar na folha A4 vai ser na metade, a metade, a metade da metade, certo? Então, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como vai o molde lá, tá? O molde vai assim e daí eu vou dividir na metade, porque vai caber certinho na folha A4 para vocês imprimir em tamanho real, certo? Essa parte aqui também, a mesma coisa, essa parte aqui do miolo aqui, da nossa maçã, tá? E essa parte aqui com certeza vai caber, né? Junto com as sementinhas, tal. Então, o que é que eu fiz aqui? Cortei no meu poá, que é um tricoline, tá, meninas? Um tricoline. Cortei no poá vermelho, tá? A parte de trás vai ser no dublado vermelho, tá? Que já vai fazer a minha parte no meu forro aqui da minha maçã, certo? E aqui, essa polpa aqui, eu cortei no branco, como vocês estão vendo. E essa parte do meio também no branco e as sementinhas em preto. Cortei e colei primeiro ali no termocolante, tá? Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem como foi feito aqui, que essa parte aqui não tem segredo. Todo mundo sabe fazer o pet-a-plique, né? Essa parte da sementinha aqui parece pintura, né? Mas não é, tá? Ela é colada num termocolante que não precisa fazer o caseado, tá? É um termocolante importado, esse daqui que eu usei aqui, tá bom? E ele cola mesmo, ó. Ele não precisa fazer o caseado, tá? Se quiser fazer, é opcional, tá? Esse daqui é o nacional. Bordei ali na bordadeira, tá? Ponto caseado, aqui também. Esse jogo americano vai ficar muito lindo. Então, aqui, o dublado vai fazer o papel aqui do meu forro, né? Porque ele já tá no vermelho. Esse dublado, meninas, tem várias cores, né? E ele já tem uma espuminha, então, ela é bem bacana, tá? Eu uso ele em bolsa, bolsa de PVC ali que eu faço, eu uso, vocês veem, né? Então, meninas, aqui eu cortei toda a minha maçã no tricoline e depois toda a minha maçã também no dublado e também na polpa que bordei, certo? Aqui, meninas, em cima, como que a gente vai fazer um jogo americano branco, né? Suja demais o branco, né? Então, eu pensei na opção do plástico cristal, ó. Eu cortei no plástico cristal aqui, porque daí pode passar um paninho, né? E ela já fica toda limpinha de novo, né? Se cair alguma comida, alguma coisa, né? Então, esse jogo americano é bem bacana. Eu vou virar desse lado pra vocês verem aqui a folha que vai também... Opa, peraí que eu tô puxando errado aqui. Deixa eu puxar aqui o tecidinho aqui pra encaixar. Aqui, meninas, eu vou costurar toda a volta, deixar uma aberturinha na lateral e vou desvirar essa peça, tá? Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o cabinho da maçã aqui, ó. Olha que bonitinho. Meu cabinho não é marrom, tá, meninas? Eu não tinha um marrom aqui, isso aqui é um jeans, que eu tinha aqui um pedaço. Eu achei bem legal essa cor. Eu falei assim, ó, eu queria um marrom, mas eu não tinha, então eu fiz com esse. O que que eu fiz aqui? Coloquei o dublado, ó, também pra estruturar, tá? Então, eu fiz, cortei duas vezes, né? Vocês vão riscar lá duas vezes. No tecido dobrado, né? Eu cortei. E depois, coloquei o dublado, certo? Costurei toda a volta, deixei a parte de baixo aberta, certo? Aqui, ó. Abertinha e desvirei, ó. Aqui não tem importância, o dublado tá pra baixo como pra cima, porque ele vai fazer papel só de manta aqui, tá? Só pra estruturar. Ele não vai fazer papel de forro aqui. Porque eu queria, eu quero dos dois lados, né? Então, aqui, ó, eu vou introduzir essa parte imperfeita aqui pra dentro, certo? E passar uma costurinha. Quer dizer, eu nem vou passar uma costurinha, porque eu já vou pregar ele direto aqui depois que a minha maçã tiver revirada, né? Desvirada. Ó, aí eu vou colocar o galinho. E eu fiz uma folha. Parece até bem grande a folha, mas eu achei ela tão bonita. Eu fiz ela no dublado. Olha como que ela ficou bonita. Aí, eu também tinha tecidinho de, tipo, a verde, mas era um verde bem clarinho e também não era o suficiente, porque a folha é bem grande, né? E tem que tirar a dupla, tudo. Aí, eu falei, vou fazer no dublado. Pelo menos ela já fica impermeável ali, né? Se cair alguma coisa também, só passar um paninho, limpar. Ó, eu fiz... É... Cortei assim, meninas, ó. Risquei no dublado. Não tem segredo, é bem rapidinho pra fazer, tá? Cortei... Cortei, né? E depois, costurei e deixei uma aberturinha. Desvirei. Então, meninas, aqui, ó. Eu só risquei no dublado, tá? Dublado, dobrado aqui, ó. Duas vezes, quer dizer. Tá? E depois, vou costurar e deixar a abertura. Vou deixar a abertura e vou desvirar. Tá? Quando eu desvirar, eu vou já passar o... Uma costura é a volta toda aqui, ó. Tá? Pra demarcar essa folha. E depois, vou vir no meio, né? Eu passei duas costuras, tá? Pra demarcar bastante. E aqui, eu vim fazendo assim. Fiz quatro, né? Olha como ficou bonita. Eu achei bem bacana. Aí, depois que eu costurar aqui, ó. Essa parte, eu mostro depois também, tá? Aqui, eu tô pensando em rebater também esse... Esse galinho aqui, né? Cabinho. Esse cabinho da maçã aqui, bem bonitinho. Tô pensando em rebater, mas eu vou ver. Se eu vou deixar assim, se eu vou rebater. Acho que rebatido fica mais bonitinho. E aqui, eu depois, eu vou vim com a folha assim, ó. Tá? Olha que bonita que vai ficar. Então, é um... Um jogo americano bem bacana. Eu vou tá fazendo dois. Porque esse vai pro enxoval do meu filho, né? Faz tempo já que eu cortei esse jogo americano. E tava ali pra mim terminar. Daí, eu dei ideia pras meninas também. Né? Pra tá fazendo aí pro dia das mães, né? Pra tá fazendo pro dia das mães. Pra gente tá colocando nessa maratona, né? Eu acho bem legal. Esse jogo americano. Eu vou tá passando toda a costura lá na máquina, tá, meninas? Com calma, né? Porque aqui tem... Tem plástico, tudo. E eu vou deixar uma abertura na lateral aqui, tá? Pra mim tá desvirando essa peça com todo cuidado. E depois, a gente vai rebater também com a linha vermelha. Bem bonito, né? Depois, a gente vem com o acabamento aqui. Essa aula é bem rapidinha, tá? Os moldes, como eu falei pra vocês, vai tá no link abaixo. Tá bom? Clica no link. Você vai ser direcionado ali pro meu grupo Rosana Ramos Costura Criativa. Tá bom? E ali, pra vocês acharem o molde, meninas, é assim. Eu vou fazer o álbum. Eu faço todas as peças e eu faço o álbum. Você clica em fotos. Depois, clica em álbuns, tá? E ali, eu coloco a foto pra ficar mais fácil pra pessoa achar. E do lado, né? Junto ali, eu coloco os moldes. Certo? É bem bacana. Uma peça bem legal aí pra você tá fazendo. De decoração, né? E é uma peça útil pra você tá usando aí. Tá bom? Vamos terminar lá? Aí, eu já volto pra mostrar pra vocês. Meninas, ó. Aqui, eu quis pregar primeiro. Costurar a parte do plástico. No tricoline, tá? Pra ficar melhor. Pra não ter problema de escorregar. Porque se eu faço o sanduíche aqui, ó. Vocês sabem que vai ser assim, né? Direito do dublado. Com o direito aqui. E, às vezes, esse plástico escorrega. Entendeu? Então, eu quis fazer assim. Façam assim também, que fica mais garantido. Aí, aqui, é só refilar. Né? Refilar o plástico aqui. Tá? E depois, a gente vem com o dublado bem certinho em cima, deixando uma abertura. Aí, que nós vamos deixar a abertura pra gente desvirar, tá? Quem gosta de colocar viés, né? Façam com viés. Façam tudo aí, avesso com avesso e coloque viés. Eu acho que assim é bem mais prático, né? E, bem mais rápido também, né? Agora, a gente vem com a peça aqui. Do dublado. E vamos costurar. Né? Acho que eu vou costurar desse lado, que fica mais fácil. Porque eu tô vendo bem o formato da maçã, certo? Vou costurar lá. E vou deixar uma aberturinha assim, ó. E já desviro e rebato. Vou rebater já, tá? Pra gente tá colocando a folha e o cabinho. Ó, meninas. Eu costurei o plástico, né? Como eu mostrei pra vocês. E vim com o meu dublado, né? Direito. Com o direito da maçã, com o direito do dublado. Aqui, eu deixei essa abertura grande, meninas. Porque eu tava com medo de rasgar o meu plástico. E amassar muito. Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui, ó. Ah, e a abertura também achei melhor deixar aqui. Por quê? Aqui eu não preciso nem dobrar pra não ficar muito grosso, certo? E aí, eu venho aqui, ó. Tá? Dobro bem bonitinho. Quando eu vim rebatendo, eu já coloco o cabinho aqui. Tá? Eu achei o jeito mais fácil de fazer. Né? E mais rápido, tá? Só que tem que ter uma paciência aqui pra dobrar bem bonitinho aqui. Mas é facinho, tá, meninas? Ó, vocês dobram o dublado pra dentro. E também essa parte do tricoline com plástico também. Bem certinho pra não ficar torto, né? Bem bonitinho. E daí, quando eu vim rebatendo, eu só por aqui, ó. Tá? E a folha... Eu vou vir com a linha verde, tá? Depois eu vou vir com a linha verde aqui, por cima. E vou costurar ela aqui, tá? Então, ela vai ficar assim. Eu vou costurar ela aqui, ó. Ó, deitadinha assim. Eu acho que fica mais bonito do que colocar ela assim, né? Então, eu acho que fica mais legal assim, ó. Deitadinha. Tá bom? Vou lá, então, dar acabamento. Já prego a folha e já mostro a nossa peça pronta. Olha que rápida, né? Muito bacana essa peça, muito rápida, né? É lógico que o que demora também, né, meninas? É cortar, né? O que mais demora no artesanato? É você escolher o tecido. Não é verdade, meninas? Selecionar os tecidos. Separar todos os tecidos que eu vou usar. Ai, eu vou usar o branco. Eu vou usar o vermelho. Eu vou usar o verde. Cadê o verde? Vamos procurar, né? É isso mais que demora no artesanato, né? E depois a gente vai pegar um molde, né? Vai colocar, vai cortar, né? A parte da costura já é mais rápido, né? Agora, a parte de desde o início mesmo, que demora um pouquinho, né? Então, eu vou lá dar o acabamento e já mostro pra vocês. Ó, meninas, terminei, tá? Então, desvirei, né? Deixei a abertura conforme eu mostrei pra vocês aqui em cima. Deixa aqui em cima, tá, meninas? Porque aí você já insere aqui o cabinho, né? Já coloca o cabinho ali dentro. Aqui eu não quis rebater, tá, meninas? Foi opcional mesmo. Eu não quis, tá? Deixei assim mesmo. E a folha, meninas, eu quis fazer ela deitadinha, tá? É gosto. Eu quis fazer assim. Então, eu costurei de verde aqui. Prendi bem ela. Dei retrocesso aqui e aqui, tá bom? No galinho aqui. Comecei desde o galinho, tá? E pronto, terminei aqui o nosso jogo americano de maçã, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula, tá? Essa opção aqui do plástico cristal é muito legal, né? Seja maçã ou seja um outro aí que você for fazer. Porque conserva mais a sua peça, né? Fica mais fácil pra você limpar também, né? É uma peça que você não vai colocar na máquina, lógico, né? Se você for lavar, você vai no sabãozinho ali e lava, né? E fica bem legal, tá bom? Vamos pra próxima aula, então, dessa maratona legal, tá? Tô adorando. Beijo, meninas, no coração. Não esquece de dar o meu joinha, tá? Por favor. É muito importante pro canal. E também pra mim continuar fazendo os vídeos pra vocês aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, tá bom? Nas suas redes sociais aí. Vai tá me ajudando bastante. Beijo no coração. Fique com Deus.